Ontem nós falamos sobre poluição do ar, que tem relação direta com o desmatamento. Quanto menor a cobertura vegetal de uma área, menor é a capacidade de renovação e purificação do ar. Por isso, hoje, o Laboratório 2000 vai ensinar a deixar a sua casa mais verde. Pegue um tomate, corte ao meio e plante. Depois de algumas semanas, ele vai estar assim. E muito em breve, dando frutos orgânicos e ar puro pra você.